Quadros Partido Democrático presta homenagem ao Triste, mas saudoso Mahuno Bulere Caratayana. Segunda-feira foi na Laisneu, Quadros Partido Democrático presta homenagem ao saudoso Zé Antônio da Costa Mahuno Bulere Caratayana e o Museu de Resistência de Lê. Presidente do Partido Democrático, Engenheiro Mariano Asanami Sabino, com o Laran Triste e Ratede, saudoso Mahuno Bulere Caratayana, mas que lá com o físico, mas bem na obra será se na fato em relação ao Zeração Fom. Também, o Zeração Fom será morrer saudoso na obra. No princípio, nem bem na Rússia que ela, também não é o Zeração Fom será morrer saudoso na obra. No princípio, nem bem na Rússia que ela é o Zeração Fom. Não é o Zeração Fom. Então, a gente tem que ir lá com o herói e contribuir para a luta para a independência. O herói é optimista, o herói é bom para ter esperança em uma situação difícil. E a situação vai vir à minha demonstração em Reino Unesia. É sempre uma motivação e a minha vez que devemos nos reunir para a DPP em Petú. E por isso para a geração Fonjira, está orgulho com a minha, orgulho com o comandante Mauno. E está muito com a honra no lugar de herói e a sua imediência, que devemos nos fundar muito. E da minha nação e da minha. E sai alicerce, valores devemos na minha luta, na minha contribuição, sai alicerce para o Estado e nação. De lá contar, lá contar, herói e vira. Devemos que ali tem a nação. Da maneira que tem que cair lío, espírito, a cara que dedica, toma totalidade para a minha. Ainda tem que falar de espírito, né? E deixei-lo. Por mais que a situação é difícil, é uma cair de minha. Minha vai faltar a carta. Mas minha na parte foi a esperança, que foi o Tevez e foi a motivação. Então, espírito, motivação, foi o Tevez. Líder e da Neia. Depois precisa a tumba. Duração, foi. Disciplina. E trai-me Tevez. E a situação foi tudo. Desde Ailar, mais cair. E depois continuou a clandestina. Na panácia demidemocrática. Presidência Luiz. Tuir Asanami, saudoso, mas durante nem foi a esperança para o Partido Democrático, onde que remete o princípio democracia, liberdade e uma unidade nacional, também o princípio Hiraknema, que o de Hatutan, mei herói siraniano. Depois de 99 anos, minha situação, condição físico, racismo, por um dia. Mas veni a manter na FATIN, contribui. A moto, por exemplo, Tari e TNRT. E contribui na FATIN, vai ir a Lassama, uma candidata de presidente. Minha se saiba, palco, a situação é difícil. Mas veni ali. Precisa de uma geração unida a ser presidente da república. da mané, e repartiu minha taipal, para o mensagem. E, mas que a oponição, não é maca, ir a dedo, fica tudo bem, mas minha sempre a massa, minha sempre com esperança. Vai ir ao site secretário-geral, e, a partir minha sempre, de Hatapakael, mei partido, mei partido, mei lá, mantém, fazem princípio democracia, princípio liberdade, unidade nacional, mei princípio Hiraknema, luta na inteira, luta durante. E, minha cara fala, alicerce para a nação indonesa, república democrática, meus valores, transforma para Lisãn para Mori, e Lisãn para Bucu. E, tenho minha sempre. Então, eu sou presidente do Partido Democrático, com muito comunitário, descoado todo, com honra, e respeito, e glória, para o comandante, Maul, que segura minha oração, する, üne, e-luta, venceram a guardsmã, e-luta, contribui nápatim, un lugar e espírito, que vem com a variação. Tenho, tenho uma promesa, e-luta, meio, reclamar, e-luta, ou-luta, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Saudoso maguno mudar antigo comandante Valentil, antigo secretário da Comissão Diretiva Fritlin, no atual vice-presidente do Partido CNRT. Reportagem Lian Democrático Saudoso maguno mudar antigo comandante Valentil, no atual vice-presidente do Partido CNRT.